É de duas mulheres, ok, que foram presas em flagrante na manhã de hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal. Hoje, na parte da manhã, por ocasião de uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, resultou na apreensão de sete quilos de cocaína aproximadamente. E duas mulheres foram presas em flagrante delito. Duas mulheres foram presas em flagrante por policiais da Polícia Rodoviária Federal após abordagem de rotina no posto de fiscalização da BR-222 em Sobral. De acordo com informações, as mulheres levavam cerca de sete quilos de cocaína escondida na carroceria de um veículo modelo Montana com placa de Fortaleza. As duas mulheres seriam, deixa eu ver aqui a informação, elas seriam, deixa eu ver aqui, ok, pronto. Deixa eu ver aqui a cidade, rapaz. Inclusive eu tenho uma reportagem, Porto Velho, certo? Seriam de Porto Velho as duas mulheres. E estariam indo para Fortaleza quando aconteceu essa abordagem policial. Eu tenho uma matéria completa. Para você que está acompanhando aqui o nosso programa na rede social, eu vou colocar agora a matéria completa, principalmente no momento em que as duas mulheres estavam sendo entregues na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sobral. Vamos com a informação aí do nosso canal aqui na rede social. Coloca a matéria, produção, no ar para todo o Brasil. Bom, nesse momento nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sobral. Nós vamos acompanhar uma ocorrência policial, onde uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, nesse momento está chegando aqui na Delegacia de Polícia. Essa viatura está chegando aqui na Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. E segundo informações, essa viatura está trazendo, portanto, duas mulheres que foram presas em flagrante delito na manhã de hoje por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. Essas duas mulheres, ok? Elas são de Rondônia. Nesse momento, elas estão na viatura da Polícia Rodoviária Federal. Aí você pode observar, serão entregues exatamente à Delegacia de Polícia, onde vai ser feito o flagrante delito. Segundo informações, elas estavam com aproximadamente sete quilos de cocaína. E nesse momento, elas estão sendo entregues aqui na Delegacia de Polícia por um agente da Polícia Rodoviária Federal, onde o flagrante será feito nesse momento aqui na Delegacia. Portanto, nesse momento, elas serão entregues aqui ao delegado que está de plantão. E nós já temos, inclusive, a identificação dessas duas mulheres. Elas se identificaram como Natasha e uma conhecida como Suelen, que, inclusive, são de Rondônia. E elas estavam em um veículo modelo Montana. E foram localizados no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. E, nesse momento, o flagrante será feito aqui na Delegacia de Polícia Civil de Sobral. Mais uma vez, elas serão conduzidas até a Polícia Civil, onde serão entregues e o procedimento de flagrante será feito. Foram colocadas nessa viatura, você pode observar, os agentes da Polícia Rodoviária Federal, e o flagrante foi feito na manhã de hoje. aproximadamente, sete quilos de cocaína. Elas serão levadas para um outro local aqui da Delegacia de Polícia. Vamos observar. Evidentemente, a viatura será para outro local aqui da Delegacia. Ela foi identificada como Natasha e Suelen, que, inclusive, são de Rondônia, né? E nós estamos acompanhando essa ocorrência que está em andamento. Elas estavam em um veículo modelo picape. Aliás, Montana, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. E, nesse momento, elas estão aqui na ADP, onde o flagrante será feito aqui na Delegacia Regional. A viatura permanece aqui no local, certo? E, certamente, a polícia vai também entregar a droga. Essa viatura da Polícia Rodoviária Federal, chegando, nesse momento, aqui na Delegacia de Polícia, com duas mulheres que foram presas em flagrante, traficando substâncias entorpecentes. Vamos observar que a viatura sai daqui agora. Deva ir para o Instituto Médico Legal, onde, portanto, serão submetidas as duas mulheres ao exame de corpo de delito. Ok? Portanto, está aí a informação, já identificado, as duas mulheres que foram presas hoje com cocaína na Polícia Rodoviária Federal. Natasha e Suelen. Essas informações, em nome da Vivo, a melhor operadora de internet móvel do Brasil, em nome da... de Norte Motos. Muito obrigado, os amigos da Norte Motos. Olivando Alves, repórter policial para o Sobral na Mídia. Estamos apresentando Sobral na Mídia, com Olivando Alves. Bom, são 18 horas e 36 minutos na cidade de Sobral, aqui um canal aberto para a sua informação. Para você que está acompanhando o programa Sobral na Mídia, em todo o Brasil, nós estamos ao vivo na nossa plataforma, aí do Facebook e também no nosso canal no YouTube. Olha, neste sábado, domingo e segunda, dias 13, 14 e 15, no Palace Buffet, ao lado do Sobral Shop, o Congresso Exporré, Feira de Beleza, cursos, palestras, workshop, Batalha dos Barbeiros, exposição e vendas de produtos de beleza. E o quinto bazar da moda, tudo com preços incríveis. Vai ser o maior festival da beleza e da moda. Muitas atrações, MPB, DJs e forró pé de serra. Um monte de encontro, esse final de semana, aqui na cidade de Sobral. Portanto, não percam. Você que trabalha com a beleza, dias 13, 14 e 15, no Palace Buffet, ao lado do Sobral Shop, o Congresso Exporré, Feira da Beleza, cursos, palestras, workshop. Você é nosso convidado para participar. Estamos apresentando Sobral na Mídia, com Olivando Alves. Bom, são 18 horas e 38 minutos, na cidade de Sobral, aqui um canal aberto para a sua informação. Você que está participando, você que está mandando sua mensagem aqui para o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, essencial, lanchonete e restaurante. Sobral agora dispõe de um restaurante e lanches na Avenida do Contorno. Essencial, lanches e restaurante. Servimos café da manhã, almoço, lanches e temos também a janta. Abrimos de segunda a domingo, das 7 às 22 horas. Anote aí o telefone de contato do Essencial Restaurante e Lanchonete em Sobral. 2144-2499. Repetindo, 2144-2499. Essencial Restaurante e Lanchonete, Avenida do Contorno, em frente ao Centro de Convenções. Organização aí da nossa amiga Merinha. Dinâmico, sem medo da verdade. Olivando Alves, o repórter policial. Acesse sobralnamidia.com.br Sobralnamidia.com.br O compromisso com a verdade. Bom, são 18 horas e 40 minutos. Só lembrando que sexta-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos, nós estaremos lá na comunidade de Poerinha, apresentando o programa Sobral na Mídia ao vivo. Ontem nós fizemos um teste, ok? A internet oscilou, mas com certeza vai melhorar. E nós estaremos levando o nosso programa até a comunidade. CM Cosméticos, olha aí, ó. Ontem, aí foi ontem, lá na nossa comunidade. A produção pega tudo. É um verdadeiro espetáculo, aqui o nosso querido Ivo Zarante. CM Cosméticos. A CM Cosméticos tem uma variedade de produtos, das marcas Vela, Maxi Line, Postier e muito mais. Temos secadores, pranchas, maquiagens, tudo para salão de beleza. Você vai encontrar em CM Cosméticos, na Domingos Olímpio 536. O telefone é 9803-2694. CM Cosméticos, aqui na cidade de Sobral. Dinâmico, sem medo da verdade. Olivando Alves, o repórter policial. Acesse sobralnamidia.com.br Sobralnamidia.com.br O compromisso com a verdade. Música Olá pessoal, eu sou a Aline Castro, cerimonialista. Trago para vocês um convite. O Erem Sobral, feira de eventos que nós estamos realizando no Sobral Shopping. Nos dias 7, 8 e 9 de agosto, nós estaremos lá com todos os profissionais, de todos os segmentos necessários para a realização do seu evento. Casamentos, 15 anos, festas infantis, formatura, tudo que você quiser contratar para o seu evento, nós teremos no Erem Sobral. Além do mais, sorteios, brindes, palestras e um vale-viagem no valor de 4 mil reais se você contratar o seu serviço para o seu evento no Erem Sobral. Eu estarei lá esperando vocês. Estamos apresentando Sobral na Mídia, com Olivando Alves. Bom, são 18 horas e 42 minutos na cidade de Sobral. 18 horas e 42 minutos. Olha, no convite aqui da Ex-Porré, do Congresso Ex-Porré, faltam três dias, ok? Começa sábado, domingo e segunda-feira. Vai acontecer exatamente ali no... Deixa eu ver aqui direitinho... No Palace Buffet, não é isso? No Palace Buffet, que fica ao lado do Shopping Sobral. Deixa eu fazer aqui o detalhe, o convite. Vai ser o maior festival da beleza e da moda, muitas atrações, MPB, DJs e forró, pé de serra. Um monte de encontro esse final de semana, ok? Congresso Ex-Porré, cosméticos. E tem mais, ingressos 10 reais no Palace, o valor pago será restituído em descontos na compra de produtos. Portanto, está aí a Ex-Porré, que vai acontecer sábado, ok? Dia 13, domingo, dia 14 e segunda-feira, dia 15. É importante ressaltar o horário de 8 da manhã às 23 horas. Você, que trabalha com beleza, que tem salão de beleza e, evidentemente, vai ter uma exposição, tá certo? Também de produtos de beleza e também o quinto bazar da moda. Participe você também, ok? Do terceiro, aliás, do Ex-Porré, aqui na cidade de Sobral. Tá certo assim? Um abraço e a gente conta com você. Dinâmico, sem medo da verdade, Olivando Alves, o repórter policial. Acesse sobralnamedia.com.br Sobralnamedia.com.br O compromisso com a verdade. A vida deu sinais, é preciso aprender a dirigir. Nessa hora, procure os especialistas. O que você precisa para tirar sua habilitação? Ser maior de 18 anos, RG, CPF, comprovante de endereço, exames médicos do DETRAN, curso de legislação, prova de legislação, aulas práticas, carro ou moto, exame prático de direção. Venha se habilitar na melhor de Sobral, porque o nosso diferencial é você. O que você precisa para tirar sua habilitação? Lojão Pessoa, lojão Pessoa, lojão Pessoa, lojão Pessoa, lojão Pessoa, lojão Pessoa, tradição em vender barato, camocin, coreau e Sobral. A Fibra Ótica A Fibra Ótica A Fibra Ótica A Fibra Ótica Contrate já, 3611-3134 Ah, essa é ótima, internet sobra, média fibra ótica Ah, essa é ótima, internet sobra, média fibra ótica Mínimo Deus, 430 no centro e loja no Norte Shopping Sobral Quando precisar de peças e serviços para sua moto, é melhor passar primeiro em Estênio Motos Estênio Motos tem a maior variedade de peças para as várias marcas e modelos Uma oficina oferecendo serviços de revisão e de borracharia Venda de peças, acessórios e equipamentos para motociclista Coronel Joaquim Lopes, 896, no centro de Sobral Telefone 3611-2182 Estênio Motos, o melhor lugar para a sua moto Ótica, jóias e relógios Pra você toda a dedicação Ótica, rose e vision O melhor para a sua visão Atendimento e qualidade Tudo pra te surpreender Ótica, rose e vision O melhor pra você Ótica, rose e vision Na rua Coronel José Saboia, 349 Centro Vizinho ao Banco do Brasil Põe 3614-8283 Ótica, rose e vision Estamos apresentando Sobral na Mídia com Olivando Alves Chegou a sua vez Sua sorte está na mão O Totooleque Terio tem muita premiação Com o Totooleque Terio Você ganha um dinheirão O Totooleque Terio É o melhor da região Curtas férias ganhando quarenta mil reais só no primeiro prêmio Tem mais dez mil no segundo No giro da sorte são quatro prêmios de quatro mil reais E vinte prêmios de quinhentos reais na rodada da sorte Muito dinheiro nas suas férias é com o Totooleque Interior O Totooleque Terio O Totooleque Terio Estamos apresentando Sobral na Mídia com Olivando Alves Dinâmico, sem medo da verdade Olivando Alves, o repórter policial Acesse Sobral na Mídia ponto com ponto BR Sobral na Mídia ponto com ponto BR O compromisso com a verdade Bom, dezoito horas cinquenta minutos Na cidade de Sobral Aqui um canal aberto para a sua informação Nós estamos apresentando o programa Sobral na Mídia Diretamente da cidade de Sobral para todo o Brasil Deixa eu falar do centro das ações Banho e tosa, medicamentos O centro das ações fica na Diogo Gomes Trinta e seis onze vinte e dois quarenta e cinco É o telefone aí do centro das ações Leve seu animal de estimação, ok? Para o centro das ações Agora, o seu animalzinho de estimação, ok? O seu cãozinho está com um problema de saúde Agora nós temos o Pet Center, ok? Temos ações especializadas, acessórios, medicamentos E tem mais Vacina veterinária, ok? Você agora dispõe no Pet Center Fica também na Diogo Gomes Aqui na cidade de Sobral Anote aí o telefone do Pet Center Trinta e seis onze vinte e dois quarenta e cinco E noventa e dois sessenta e oito vinte e um quarenta e três É o telefone é de contato Para você que está acompanhando aqui o programa A gente agradece pelo carinho da audiência, ok? Muito obrigado você que está acompanhando aí o nosso programa E eu falei, o negócio é sério, meu irmão Um abraço para todos aí Que Deus possa abençoar todo mundo, ok? Olha, eu estou recebendo aqui no programa Sobral na Mídia O Gilberto Gandes E ele é o homem que faz parte também do Centro Clínico Plasfran A cada dia que passa, vem crescendo aqui na cidade de Sobral Vamos pegar o boa noite aí do nosso amigo Gilberto Gandes Que vai falar um pouco, ok? De novidades do Centro Clínico Plasfran Ok Gilberto, boa noite, seja bem-vindo ao programa Sobral na Mídia Boa noite Olivando Alves Boa noite a todos que estão acompanhando o Sobral na Mídia Nas redes sociais E boa noite família Plasfran Beleza Ô Gilberto, mais uma vez aqui ao vivo, né Gilberto? No nosso programa Sim, já estamos aqui a terceira vez, né? Que estamos participando do seu programa É um programa muito importante para a cidade de Sobral E onde também os nossos associados acompanham aí pelas redes sociais É uma grande audiência o Sobral na Mídia Certo, como eu falei anteriormente O Centro Clínico Plasfran, que é o nosso parceiro A cada dia que passa, vem crescendo Não só aqui na cidade de Sobral Mas em toda a zona norte do estado do Ceará Não é isso Gilberto? Isso mesmo, Olivando A cada dia que passa, a empresa está crescendo Estamos com novos projetos Hoje, o nosso grupo, ele está com a construtora viva Estamos com um loteamento ali na Mombaba Todos os nossos associados Têm o privilégio de poder ter o sonho de comprar o seu terreno E construir a sua casa própria Estamos também com o Centro Clínico Onde nós temos todos os serviços, né? Proporcionamos para os nossos associados Atendimento com especialidades como Clínico geral, ginecologista, psicólogo, ortopedista Nós temos o nosso centro fisioterápico De segunda, quarta e sexta O atendimento para todos os nossos associados E também a parte da odontologia No nosso segundo andar, no Centro Clínico Temos atendimento de segunda a sábado E a nossa ótica Onde toda quinta-feira Nós temos também o exame de vista gratuito Para você que é o nosso associado Você vem, quinta-feira Faz o seu exame de vista gratuito E você tem desconto no seu óculos Na sua armação Cinquenta por cento de desconto na armação E você pode dividir o seu óculos Em até dez vezes no cartão de crédito Sem juros Certo, olha, eu estou conversando com O Gilberto Gandes Do Centro Clínico Plasfran Ô Gilberto, fale sobre A saúde da mulher No Centro Clínico Plasfran Eu tomei conhecimento Que agora disponibiliza De serviços na área De saúde para a mulher Lá no Centro Clínico Plasfran Explica em miúdos Como é esse procedimento Lá no Centro Clínico Plasfran Gilberto Pois bem, Olivando Alves Hoje o Centro Clínico Plasfran Ele disponibiliza para todas as nossas associadas Do consultório da saúde da mulher Do consultório da saúde da mulher Onde lá ela vai ter O atendimento com ginecologista Mastologista Com ultrassonografista E também vai ter o acompanhamento No seu pré-natal Então hoje o nosso Centro Clínico O Centro Clínico da Plasfran Está disponibilizando para todas as associadas As futuras mamães Ao atendimento do pré-natal Além também das consultas Com a ginecologista Mastologista Ultrassonografista Então você, nossa associada Que está precisando fazer aí a sua consulta Com a ginecologista Fazer o seu exame de prevenção Fazer a sua A sua ultrassonografia Então venha para o Centro Clínico Você tem direito O Centro Clínico está disponibilizando Desse serviço para todas as nossas associadas Então hoje é uma preocupação A saúde da mulher Então nós estamos disponibilizando Desse serviço para todas as nossas associadas E também você que não é associada Pode se associar E está disponibilizando Desse serviço nosso Certo, Gilberto Eu gostaria que você também falasse A respeito da parceria Que o Centro Clínico Plasfran Agora dispõe com a Grendene Aqui da cidade de Sobral Como é essa parceria Que o Centro Clínico Plasfran tem É com a Grendene E o que o funcionário da Grendene Ok? Pode ter direito Nessa parceria Com o Centro Clínico Plasfran Aqui da nossa cidade Gilberto É muito importante essa pergunta O Livando Alves Hoje nós estamos com essa parceria Com o Grupo Grandene Uma empresa de grande expressão Na cidade de Sobral e toda a região Então quero passar A todos os colaboradores da Grandene A quem está nos assistindo Pelo Youtube ou pelo Facebook Que agora o Centro Clínico Plasfran Você que é colaborador da Grandene Você tem desconto especial Também no Centro Clínico Você, a Grandene É a nossa parceira Então se você colaborador Necessitar de alguma consulta Algum exame Ou algum procedimento Odontológico Pode vir no Centro Clínico Plasfran Que você, colaborador da Grandene Tem também o desconto especial Com a gente Então é um grande prazer O Centro Clínico Plasfran O Grupo Plasfran Ter fechado essa parceria Com a Grandene Essa empresa Que é muito importante Para a cidade de Sobral Certo Nós estamos conversando aí Com o Gilberto Gandes Do Centro Clínico Plasfran Mostrando aí as novidades Como já falei A cada dia que passa O Centro Clínico Plasfran Tem crescido Aqui na nossa cidade Por conta do atendimento E também por conta Dos empreendimentos Agora Você tem A disposição Lá no Centro Clínico Plasfran Serviços de odontologia Né isso Temos também Oftabologia Né isso O Gilberto Isso Todos esses serviços Estão disponíveis Para os nossos associados Segundo a sábado O Centro Clínico Funciona Com as especialidades Os atendimentos Com os nossos Especialistas Pediatra Clínico geral Psicólogo Ginecologista Otorrino Otorrino Existe o Centro Clínico Vá no Centro de Odontologia Faça sua avaliação Faça sua avaliação gratuita Deixa eu ver Deixa eu ver aqui É ok Dá certo não Né Mas vamos aqui Ô Gilberto É a campanha É a campanha De indicação Vale dinheiro Vale um pouco Dessa campanha Do Centro Clínico Plasfran Aqui da cidade de Sobral Pronto O Centro Clínico Plasfran Lançou Nesse mês A campanha Sua indicação Vale dinheiro Então como funciona Essa campanha Você Associado Que indicar Um familiar Ou um amigo E esse Familiar Ou amigo Venha fechar o plano Com a gente Você associado Ganha 100% De desconto Na sua mensalidade Do mês É isso mesmo Olivano 100% De desconto Na mensalidade Do mês Indicou Fechou Ganhou 100% De desconto Na mensalidade Do mês Então você Que é nosso associado Não perca tempo Indique aí Seu amigo O familiar Que esteja necessitado Procurando Por um É um plano De assistência Médica Odontológica Um plano Familiar Que abrange Toda a sua Família Não perca tempo Indique esse amigo Indique esse familiar E ganhe 100% De desconto Na sua mensalidade Do mês 100% De desconto De mensalidade Né Olivano Alves Nada mal Com certeza Mais alguma coisa Gilberto Pode ficar à vontade Ok Quero mais uma vez Agradecer Toda a equipe Do Centro Clínico Plasfran É que faz Essa parceria Aqui com o nosso trabalho Na rede social Nós já vamos completar Dois anos Praticamente Que estamos Apresentando um programa Na rede social Na verdade É um programa Diário É um programa Diário Aqui no nosso programa Nós levamos A notícia O entretenimento Trazemos também É Entrevistas Aqui para o nosso programa De formas que eu quero É Agradecer Aí o Centro Clínico Plasfran Por essa parceria Aqui no nosso canal Na rede social Gilberto Gandes É Se eu não lhe perguntei Mais alguma coisa Pode ficar à vontade Para você falar De mais novidades Aí do Centro Clínico Plasfran Aqui da nossa cidade É Eu queria agradecer Olivando Alves Sobral na Mídia Por mais Essa Presença aqui No programa de vocês É Agradecer Toda a família Plasfran A todos que fazem Essa empresa Cada dia que passa Crescer mais Ao nosso diretor Seu Francisco Araújo Seu Neném É A nossa Diretora Dona Gil A gerente geral A Laiane Dias E a todos que fazem Parte dessa família A todos da recepção A todos do Centro Clínico Odontológico Fisioterapia A todos da funerária Do Jardim Eterno Enfim A toda essa família A todos os representantes Que está todo dia Na porta da sua casa Fazendo uma visita Tirando dúvidas Fechando o seu plano É A todos Enfim Fazem dessa família É Fazem dessa empresa Uma empresa cada dia melhor É Queria agradecer a presença Dizer que Você Que ainda não é associado Do Grupo Plasfran Venha Faça o seu Se associe A nós Para você ter direito As consultas Exames Dentista Fisioterapia Ótica E também A toda a parte De plano funerário A parte fúnebre Infelizmente Nós não gostamos muito De falar nisso De parte funerária Mas você Que faz O O nosso Contrato Se associa com a gente Você também tem Direito A essa parte Da assistência fúnebre Então O Grupo Plasfran Hoje Ele cuida de você Da saúde A partida Certo? Então É muito bom estar aqui Presente no seu programa Mais uma vez Agradeço E Deixo o recado A todos aí Venha para melhor Venha para Plasfran Plasfran É o plano da sua vida Bom, são dezenove horas e quatro minutos Na cidade de Sobral Muito obrigado Aí o Gilberto Gandes Mais uma vez Falando do centro clínico Plasfran Aqui no programa Sobral na Mídia São dezenove horas e quatro minutos Na cidade de Sobral Eu vou para um breve intervalo comercial E daqui a pouco a gente volta Trazendo mais informações Inclusive Eu vou fazer Aliás Eu vou trazer a informação De uma mulher que foi presa Em flagrante Essa mulher Na verdade Ela Tinha Um mandado De prisão E esse mandado de prisão Foi cumprido Lá No município De Pacujá Daqui a pouco a gente vai trazer Essa informação Olha Nas últimas Vinte e quatro horas Na cidade de Sobral Ocorreram Vários assaltos Aqui na cidade de Sobral A polícia militar Também Prendeu Pessoas envolvidas Com a criminalidade Daqui a pouco Nós vamos trazer Essas informações Eu volto Em instantes Dinâmico Sem medo da verdade Olivando Alves O repórter policial Acesse Acesse Sobral Sobral Na mídia Ponto com Ponto BR Sobral Na mídia Ponto com Ponto BR O compromisso Com a verdade Que se fosse Legenda Adriana Zanotto Vindo a Sobral, não deixe de passar nas Casas Arruda. Lá você encontra um completo sortimento de utilidades do ar. Plásticos, alumínios, vidros, inox, além de perfumes importados. Bolsas femininas, material escolar, brinquedos nacionais e importados. Imagens de Santos e muito mais. Nas Casas Arruda, você compra com todos os cartões de crédito e no cheque predatado. Casas Arruda, agora com uma mega estrutura que vai facilitar suas compras. Loja 1, Rua Coronel Diogo Gomes, 1397, em frente ao Mercado Central. Loja 2, Rua Domingos Olímpio, 589, Centro Sobral. Fones, 3611-6782 e 99641-2000. Fone, Rua Coronel Diogo Gomes, 1397, em frente ao Mercado Central. Fone, Rua Coronel Diogo Gomes, 1397, em frente ao Mercado Central. Fone, Rua Coronel Diogo Gomes, 1397, em frente ao Mercado Central. Fone, Rua Coronel Diogo Gomes, 1397, em frente ao Mercado Central. Fone, Rua Coronel Diogo Gomes, 1397, em frente ao Mercado Central. Fone, Rua Coronel Diogo Gomes, 1397, em frente ao Mercado Central. Fone, Rua Coronel Diogo Gomes, 1397, em frente ao Mercado Central. Com a nova promoção da Plasfran, até Einstein vai ficar maluco. É isso mesmo, a nova promoção da Plasfran, sua indicação vale dinheiro. Você, associado da Plasfran, se indicar um familiar ou um amigo e esse vier a fechar o plano, você ganha 100% de desconto na sua mensalidade do mês. É isso mesmo, 100% de desconto na sua mensalidade do mês. Indicação premiada Plasfran, sua indicação vale dinheiro. Indicou familiar ou amigo, fechou o plano, você tem 100% de desconto na sua mensalidade do mês. Venha para melhor, Plasfran. Plasfran é o plano da sua vida. Regina Cabelereira Regina Cabelereira Cortes, escova progressiva, mechas, luzes, hidratação e cauterização, botox capilar. Regina Cabelereira Rua Aristeu Barbosa 470, bairro Domingos Olímpio, em Sobral. Fone 993364797 Regina Cabelereira Estamos apresentando Sobral na Mídia, com Olivando Alves. Tocolec Interior Chegou a sua vez, sua sorte está na mão Tocolec Interior, tem muita premiação Com o Tocolec Interior Você ganha um dinheirão O Tocolec Interior É o melhor da região Curtas férias ganhando 40 mil reais só no primeiro prêmio Tem mais 10 mil no segundo No giro da sorte são 4 prêmios de 4 mil reais E 20 prêmios de 500 reais na rodada da sorte Muito dinheiro nas suas férias é com o Tocolec Interior Olá pessoal, eu sou o Leo Vasconcelos Sou jornalista, sou mestre de cerimônias E eu estou aqui para fazer um convite para você Marque na sua agenda Dias 7, 8 e 9 de agosto No Sobral Shopping Vai acontecer a Feira de Eventos Wedding Sobral 2019 Os melhores profissionais de eventos reunidos num só lugar E você vai se sentir dentro de uma grande festa Marque na sua agenda Dias 7, 8 e 9 de agosto O Erem Sobral Num ambiente super bacana Que é o Sobral Shopping E um detalhe interessante Você que fechar contrato no Erem Sobral 2019 Vai estar concorrendo a um vale-viagem No valor de 4 mil reais Não esquece, hein? A gente se encontra lá Dias 7, 8 e 9 de agosto No Sobral Shopping Wedding Sobral 2019 Realização é da Aline Castro Cerimonial E eu espero você lá no Wedding Sobral 2019 Quer fazer a família toda feliz? Com o Totolec você realiza seu sonho A premiação desta semana Dá para comprar 4 carros, 2 motos E ainda sobra dinheiro São 180 mil reais só no primeiro prêmio 20 mil do segundo ao terceiro prêmio 16 mil no giro da sorte E 20 prêmios de 500 reais na rodada da sorte Com o Totolec você realiza seu sonho Fala galera Eu sou Rídia Oliveira Da banda Raízes Forruzeira A banda do povão Quer contratar essa banda Levar para a sua cidade Fazer aquele show bacana Aquele evento particular Então anota aí o telefone 8896293587 Tá certo? A gente vai com toda a estrutura de palco Luz E também com o melhor forró de toda a região Contrate já 8896293587 Raízes Forruzeira A banda do povão Estamos apresentando Sobral na Mídia Com Olivando Alves Bom, são exatamente 19 horas Mais 12 minutos Na cidade de Sobral 19 horas 12 minutos Na cidade de Sobral Aqui um canal aberto para a sua informação Você que acompanha Aí o nosso trabalho Muito obrigado Pelo carinho da audiência Os amigos De Massapê Acompanhando o programa A Vera Lúcia Mande meu alô Na comunidade de Riacho Fundo Em Massapê Acompanhando aqui o programa O Antônio Ribeiro Está em Prata Município de Cruz Nesse momento Acompanhando aqui o nosso programa Na rede social Mandar um abraço aí Para os amigos Lá do distrito de Aracatia Sul Também acompanhando o programa Falando em Aracatia Sul Já já eu vou falar do crime Que aconteceu Lá no Aracatia Sul Olha A Norte Motos É a maior revendedora de motos Do norte e nordeste do Brasil Anote aí o telefone Da Norte Motos 312-0070 É o telefone da Norte Motos Nós também trabalhamos Em nome da Califon Intimidades Ok Vendemos no atacado E no varejo A Califon Intimidades Fica no centro Da cidade de Sobral Vivo controle Preço fixo E a maior cobertura De internet móvel Do Brasil É com a Vivo WhatsApp E ligações Ilimitadas Olha gente Nesse clima Quente da cidade O delicioso mesmo Ok É o sorvete Da Stick Bom Sorvete Cremoso Delicioso Stick Bom Sorvetes Novos sabores Para novos Bons momentos Ok Vá lá Fale com o nosso amigo Carlos Aí na Stick Bom Sorvetes Na verdade tem a fábrica Que distribui o sorvete Aqui para toda Zona Norte Do estado do Ceará Deixa eu falar também Do Diplomata Motel Não mude de amor Mude de ambiente Eu falei Diplomata Motel Na BR-222 Olha Deixa eu falar Da ótica Rosivizio 3614 82 83 É o telefone Da ótica Rosivizio Aqui na cidade De Sobral Essencial Lanchonete E restaurante Na cidade De Sobral Sobral agora Dispõe de um restaurante E lanchonete Na avenida Do Contorno Essencial Lanches E Restaurante Na avenida Do Contorno Servimos café Da manhã Almoço Lanches Janta Abrimos De segunda A domingo Das sete Às vinte e duas horas Avenida Do Contorno Anote aí O telefone De contato Do Essencial Restaurante E lanchonete Vinte e um Quarenta e quatro Vinte e quatro Noventa e nove Organização Aí da nossa amiga Merinha Vá lá e faça Uma visita Estamos apresentando Sobral na Mídia Com Olivando Alves Deixa eu dizer também Que estou trabalhando Em nome da Arte Gesso Arte Gesso Aqui na cidade De Sobral Tem a organização Aí do nosso amigo Kelton Arte Gesso Noventa e três Trinta e três Treze e onze É o telefone Da Arte Gesso Na cidade De Sobral Agora Deixa eu falar Do Esfacucinho Da Escola São Francisco Aqui na cidade De Sobral Esfacucinho Da Escola São Francisco Aliás A Escola São Francisco Está de férias Retorno dia quinze Muitas novidades Aí no Esfacucinho É Valnez Basto Melhor comunicador Carlos Rodrigues Estou na audiência Juan Sobrinho Também acompanhando Aqui O nosso programa Estamos apresentando Sobral na Mídia Com Olivando Alves Bom, são dezenove horas E dezessete minutos Na cidade de Sobral Deixa eu fazer um convite Todo especial pra você Olha No dia vinte É um sábado Você está convidado Para o Arraiar Força Jovem Lá da comunidade De Ipueirinha Ok? Você está convidado Aí para participar Quadrilha Casamento Matuto Desfile É... Da Rainha do Milho Concurso de Xote E muito forró Com Rosinha do Acordeon Ok? Você É nosso convidado Especial Gente Deixa eu passar aqui Essa informação É o seguinte De segunda pra terça-feira Na madrugada De segunda pra terça-feira Aconteceu um crime de homicídio Lá no distrito de... Cidadão que você está vendo aí nas imagens Ele tinha 63 anos de idade Ele foi executado a pedradas O nome dele É Raimundo Avelino Gomes Ele tinha 63 anos E foi morto a pedrada Em um bar No bairro Calcaia Lá no distrito De Aracatiaçu Era uma pessoa de bem Era um cidadão Que não fazia mal a ninguém Já tinha uma idade avançada 63 anos E segundo informações Esse cidadão foi morto A pedradas Eu não sei se ele estava Fazendo uso de bebida alcoólica E se fazia uso de bebida alcoólica As informações que nós temos conhecimento É de que só fazia o mal a ele mesmo Só ele mesmo E aí Esse cidadão De 66 anos O senhor Raimundo Avelino Gomes Lá no distrito de Aracatiaçu Ele foi executado A pedradas Eu vi as imagens Os caras bateram muito Na cabeça Desse cidadão Olha O crime desse cidadão Está sendo investigado Pela polícia civil Aqui da cidade de Sobral E segundo informações As investigações Já estão bastante adiantadas Segundo informações As investigações Estão bastante adiantadas E a polícia Já sabe quem matou Esse cidadão A polícia Já sabe quem matou Esse cidadão Esse crime Aí do distrito de Aracatiaçu Não vai ficar na impunidade Não vai ficar na impunidade Eu tenho conhecimento Que a polícia Está com as investigações Adiantadas E você Que cometeu o crime Você vai pagar pelo crime Que você cometeu Nós estamos Acompanhando Esse caso E nós Não vamos deixar Ficar no anonimato Afinal de contas Foi uma vida De um cidadão De um Agricultor Que não fazia O mal A ninguém Um cidadão De 63 anos De idade Não sei se ele Estava bebendo E se estava bebendo Não interessa O que interessa É que a polícia Já sabe Quem matou Esse cidadão Não vai ficar Na impunidade Esse caso Está sendo apurado Pela polícia civil Aqui da cidade De Sobral Nós vamos trazer No curso Aqui da nossa Programação Os autores Desse homicídio Quando a polícia Dê o feedback Ok Com certeza A gente vai Divulgar Aqui No programa De formas Que não pode Ficar Na impunidade Ok O assassinato De um cidadão 63 anos De idade Não fazia O mal A ninguém E foi executado Simplesmente Por pura Maldade Pura maldade Essa é a informação Que a gente tem Mas nós vamos Acompanhar Esse caso E mostrar Com certeza Os elementos Se tiver oportunidade Quando a polícia Efetuar A prisão Ok Estamos apresentando Sobral na Mídia Com Olivando Alves Bom São 19 horas 23 minutos Na cidade de Sobral Mais uma vez Eu quero comunicar Que sexta-feira Nós Estaremos Apresentando O programa Sobral na Mídia Pra valer Lá na comunidade De Poerinha Você tem alguma Reclamação Pra fazer Você tem Alguma Reivindicação Pra fazer A comunidade Tá pacata A comunidade Tá tudo Nos conformes Ok O espaço Vai estar aberto Vai estar aberto Aí pra você Amigo Internauta Deixa eu mandar Um abraço Aqui pra Fátima Gomes Lá no Aracatiaçu Acompanhando Aqui o programa Lamentamos Né rapaz Profundamente Esse fato Que aconteceu Lá no distrito De Aracatiaçu Quando Um cidadão De 63 anos Ele foi Executado A pedradas A gente Viu As imagens Horrível Cara Horrível Muito triste Né Muito triste É como eu falei Não pode ficar Na impunidade Os autores Tem que ser presos E pagarem Pelo crime Que cometeu Vamos acompanhar Portanto Esse caso Bom Meus amigos Muito obrigado Pelo carinho Da audiência A gente vai finalizar Aqui o programa Sobral na mídia Muito obrigado Aos nossos Patrocinadores Arte Gesso Muito obrigado Escola São Francisco Pet Center Temos Rações Especializadas Acessórios Medicamentos Consultas Consultas E ainda Vacinas Veterinárias Ok Você Encontra tudo isso Lá no Pet Center Da Diogo Gomes Lá também Funciona O Centro das Ações Banho E Tosa E Medicamento Na Diogo Gomes Na cidade de Sobral A CM Cosméticos A CM Cosméticos Tem uma variedade De produtos Das marcas Vela Maxline Postier E muito mais Temos secadores Pranchas Maquiagens Tudo para salão De beleza Você encontra Em CM Cosméticos Na Domingos Olímpio 536 Anote aí O telefone de contato 9-9803-2694 E 4 Olha Em nome do Centro Clínico Plasfran Da Ótica Rosivísio Do Diplomata Motel Em nome também Da Vivo E vem aí O Eren Sobral A maior feira de eventos A maior feira de eventos Muito obrigado Muito obrigado A nossa amiga Aline Que com certeza Está acompanhando o programa Na próxima semana Com certeza Ela estará Aqui no programa Sobral da Mídia Reforçando O convite Para o Eren Sobral A maior feira De eventos Da zona norte Do estado Do Ceará E vai Acontecer No Shoppe Sobral Ok? Você está convidado Para participar Vamos lá Olha Estique Bom Sorvete O sorvete mais gostoso Da cidade de Sobral É com Estique Bom Sorvetes Ok? Olha Deixa eu dizer Que estou trabalhando também Em nome da Norte Motos A maior É vendedora De motos Do norte Nordeste Do Brasil Norte Motos Aqui Na cidade de Sobral Domingos Duarte Alana Lourdes Fátima Gomes Sou sobrinha E quero resposta Por parte Da justiça É A Fátima Gomes É lá do Aracatiaçu Ainda pouco Eu falei Sobre O cidadão O seu Raimundo Né? É que foi Executado Esse cidadão aí Que foi executado Lá no distrito De Aracatiaçu E a gente Falava Que a família Quer a justiça Ok? Carlos Lira Tá ligado Aqui no programa Bom gente Estamos acompanhando Portanto Esse Esse caso E com certeza Você vai Ficar sabendo Eu quero dizer Pra você Que o nosso espaço Tá aberto Aqui pra você Participar Nosso espaço Está aberto Para a população Ok? O jornalista Que trabalha Com compromisso Ele tem que deixar O seu canal Aberto Pra população Isso Nós fazemos Aqui Na rede social E por onde Nós passamos Na comunicação De Sobral Ok? É isso aí E quem não está gostando Não tem problema Não tem problema Tá certo? Mas eu agradeço Você que está participando Aqui do nosso programa Ok? Pode falar do meu blazer Pode falar da minha gravata Não tem problema Tem uns amigos meus Que estão muito preocupados Com a minha gravata Esse cara está bonito Aqui Pronto Essa gravata Olha Deixa eu ver aqui Pronto Isso Olha aí Jornalista Fazendo isso Em pleno programa Ao vivo Mas é assim mesmo Ana Santos Eu também estou ligada Com Sobral na mídia O Aurélio Telles Muito obrigado Carlos Lira Nesse momento Acompanhando o programa A gente agradece Pelo carinho Da A audiência Olha Cadê? Deixa eu mandar um abraço Aqui para minha amiga Jesse Grande Jesse Gerente do ponto da moda É no ponto da moda Que a gente se vê O ponto da moda Brevemente Vai trabalhar Aqui com o Sobral Na mídia Ok? O ponto da moda Tem muitas novidades Lá no ponto da moda Tá certo? Inclusive Eu quero mandar um abraço Para o Renan O Renan Ele também faz parte Do grupo Ponto da moda É de Fortaleza Hoje Eu conversei Bastante com o Renan É um cidadão Inteligentíssimo Que tem uma visão Espetacular Ok? É para o crescimento Da empresa Então Grande abraço Para você Renan E também Para a gerente Jesse Muito competente Essa menina Estou puxando Seu saco aqui não Viu Jesse? Pode ter certeza Mas eu vejo Você é uma pessoa Muito competente É uma pessoa Que tem muita responsabilidade Ok? Isso É muito importante Você que gerencia Uma empresa Do poste Do ponto da moda Eu conversando Com o Renan Ele me falando Que Eu não sei Se só em Fortaleza Tem cinco lojas Do ponto da moda Ou é mais Eu não sei Tá certo? E tem lojas Em todo o estado Do Ceará Então Gerenciar Uma loja Do poste Do ponto da moda É muita responsabilidade E E a E a Jesse aqui Ela Ela carrega com isso Responsabilidade Muita preocupação Eu vejo A correria dela É no ponto da moda Que a gente se vê Ok? Desculpa Dinâmico Sem medo da verdade Olivando Alves O repórter policial Acesse Acesse Sobral Na mídia Ponto com Ponto BR Sobral Na mídia Ponto com Ponto BR O compromisso Com a verdade Bom, são exatamente 19 horas e 31 minutos Na cidade de Sobral A Ana Santos Chique, chique Chique, chique Não é aquela música Não, produção Rapaz Tem uma música aí Que eu Eu fui pra Empoeirinha E coloquei lá No meu carro Uma música Que Que fala É Ele tá de olho É na boutique Dela Será que ele tá Rapaz É legal, né Aquela música O Zé O É o Pedro Não sei o que O nome do cara É Tinha o Pedro Lá, produção O Pedro O cara lá Ele É É É A moça lá Era pobre Não tinha nada Aí Tu é doido Cara Será que nós vamos Sair do ar, produção Pode botar no ar Não tem problema Não Essa daí é boa Vamos lá Ó Ah Ele era pernambucano, né? Ok, a gente não vai dar continuidade, porque se não, nós vamos ser punidos, ok? Por conta do conteúdo de direitos autorais. Todo mundo faz um programa no Facebook, bota a música, bota tudo. Eu não, se eu colocar, porque aí, eu não sei. Mas, eu acho legal essa música aí, cara, porque o cara estava... Ela era pobre, mas quando ela botou um negocinho bem legal, né? Aí o cara ficou só de olho nela, né? O Pedro, o Pedro o quê? O Pedro Caroço, rapaz. O Pedro Caroço é danado. Ele ficou só pensando, ele estava só de olho. Agora eu pergunto a você, ele estava de olho em quê? Era na boutique ou era em outra coisa? Como é que diz aí, ó? Ele está de olho, é na boutique dela. Olá, eu acho que... Tu acha que ele estava de olho só na boutique dela? Não era em outro nome, não? Ela, não, vamos deixar pra lá. Esse negócio, não, vamos deixar esse negócio de... Essas coisinhas assim, esse negócio de... Essas coisas feias, esse negócio fica só pra cu doce. Tu sabe, produção, que aqui tem uma loja chamada Cu Doce? É o maior sucesso. Rapaz, qualquer dia desse, eu vou convidar a Cu Doce, tá certo? E eu tenho uma imensa vontade de perguntar por que ela colocou o nome da loja de Cu Doce. Não sei se ela vai vir, eu vou convidar ela pra conversar comigo aqui. Aquela outra lá, doidona lá, bichonazona, rapaz, ô bichona grande, né? Desenrolada ela, né? Ô confusão que deu. Ô meu Deus do céu, rapaz. Ana Santos, muito obrigado. Vamos embora, produção. Tchau. Hoje eu tô inspirado, né rapaz? É isso mesmo. Grande abraço, boa noite. Fiquem todos na paz de Deus. Acesse sobralnamedia.com.br Sobralnamedia.com.br O compromisso com a verdade.